O irmão Grada aceitou o nosso convite e ele convidou também a Dona Maria para estar conosco. Os irmãos continuam orando pela vida do Marquinhos. Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Nessa casa tem três jovens e em cima tem um outro brasileiro. Disseram que ia vir em todos, só veio o Marquinhos. Mas o inimigo ele trabalha para atrapalhar. Mas nós vamos continuar orando. Eu gostaria de saber três pessoas que querem interceder nas suas orações por esses nomes. O nome dele é Rogério, irmão Wagner. O outro rapaz é o Leomar, não é isso o Marcos? E o Marcos. E por que também não dizer pela vida da Dona Maria e do Marcos? Então nas suas orações vocês vão lembrar desse nome. E o Senhor está usando a nossa vida para, quem sabe, poder ganhá-los para Cristo. Mas o inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele tenta de tudo quanto é meio. Mas hoje ele perdeu mais uma vez. Amém? Nós vamos ler então João capítulo 14. É uma passagem bem conhecida de todos. Talvez você já ouviu muitas pregações neste capítulo de João, capítulo 14. Mas eu creio que Deus, ele ministra para os nossos corações cada vez que nós lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é mais penetrante do que a espada de dois rumos. O Espírito Santo é trabalho, irmão, em cima da palavra. Talvez você fale para a pessoa, Jesus te ama. Frase pequena, simples, mas o Espírito Santo trabalha em cima ali daquela palavra. No momento certo, a semente vai brotar. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso primeiro, os irmãos juntos. E nós vamos até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu Pai, a mãe, os corações. Se não fosse assim, eu não me perdi. Vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu não posso saber se parar onde voou e conheceis o caminho. Diz-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem a paz, senão o comigo. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, pode tomar os vossos assentos. Para aqueles que é bem conhecido da Palavra de Deus e gostam de ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, Este capítulo 14 serviu de ânimo, serviu de alento, serviu de ânimo e motivação para os discípulos. Se você for ler os capítulos anteriores, nós vemos que Jesus é ungido com um guento por aquela mulher de nome Maria no capítulo 12. No capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. No capítulo 13, Jesus dá o exemplo máximo de humildade. E ontem nós comentamos aqui sobre a nossa revista da Escola Dominical, que traz por título ali, né, Filipês. E o autor diz que Cristo, o exemplo de humildade. E a Bíblia diz que Jesus, ele lavou, literalmente se despiu, singiu-se com a toalha e começou a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Até mesmo Judas, mesmo sabendo que Judas haveria de o trair, a Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E Jesus ficou com os seus discípulos aproximadamente quase três anos e meio. Agora no capítulo 14, Jesus começa então a anunciar, ou melhor, no capítulo 13, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos e fala para eles que ele ia partir. Ele tinha que ir para o Pai. E no capítulo 14 então, nós vemos que quando Jesus, ele continua esse diálogo, ele continua essa conversa com os discípulos. A Bíblia diz que o coração deles se turbaram, o coração deles ficaram perplexos, ficaram entristecidos, ficaram preocupados. E não é por menos, imagina você, você tem um amigo que você come com ele, você mora debaixo do mesmo teto, você tem uma amizade estreita com ele. E de repente essa pessoa parte, a gente sente a separação, com Jesus não foi diferente os discípulos, viram contemplar os milagres que Jesus fez, os feitos que Jesus tinha realizado. E de repente o mestre diz que tinha que partir, porque ele tinha que preparar lugar. Então o autor de João, João o autor, narrando as palavras de Jesus, Jesus olha para os seus discípulos, vê que eles estão amudecidos, vê que eles estão tristes, vê que eles estão cabisbaixas, vê que eles estão apreensivos. E às vezes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, nós também nos encontramos na mesma situação dos discípulos. Nosso coração se perturba, o nosso coração se enche de medo, às vezes de tristeza, às vezes de angústia, mas eu quero dizer que as mesmas palavras, o mesmo Jesus, que falou aquelas palavras para os discípulos, há quase dois mil anos atrás. É o mesmo que está aqui nessa noite, e ele quer ministrar para o seu coração, dizer para você, não se perturbar, porque ele está contigo. Aleluia. Então Jesus então começa a dizer para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou lutaria dito, vou preparar-vos lugar. E aqui neste versículo 2, cai por terra a teoria que vão ser só 144 mil que vão ser salvos. Não é bíblico, não é verdade, Jesus foi bem claro, na casa de meu pai, há muitas moradas. Ou seja, o número é ilimitado. A casa é para todos nós. Mas como vai ser o céu? Como será o céu? Jesus não se preocupou em certos detalhes, como seria o céu, como ia ser lá na Nova Jerusalém, e às vezes até alguns pregadores. Não sei como tem coragem de contar certos testemunhos, que a pessoa chega lá no céu, e ele não contribuiu quase nada aqui na terra, e chega lá no céu, e ele está procurando a mansão dele, e de repente o anjo pega ele para a mão, como lá na floda falou isso, e entra com ele para a rua fora, de asfalto, quando a Bíblia fala que lá vai ser rua de ouro. E entra com ele lá e começa a rua terminar, parece que está chegando o divino da laranjeira. Estrada de chão, lá já até a salta. Já. E aí o anjo mostra para ele uma casinha ali humilde, uma cerquinha quase caindo, meia descascada. Irmãos, isso não é Bíblia. A Bíblia diz que no céu há morada para todos. Imagine você morando em uma mansão e o pastor Joaquim morando em uma casinha, em um casé. Será que eu vou ficar com inveja e salmação? Certamente, como um ser humano. E a Bíblia diz que lá no céu não entra pecado, não entra inveja. Então se alguém vier com história para você, se você não contribuir bem, você não vai ter mansão lá no céu. É mentira, Jesus Cristo pagou o preço para todos nós. Aleluia. A salvação, irmãos, ela é de graça. Ele pagou o alto preço. Foi esse o papel de Jesus. A Bíblia diz que quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus tinha intimidade com o homem, Deus se relacionava com o homem, Deus falava com o homem na viração do dia, todos os dias Deus via se comunicar com o homem. Mas quando entrou o pecado ali no jardim do Éder, a Bíblia diz que este elo foi cortado. Essa comunicação foi rompida. E Deus então tenta de várias formas trazer o homem de volta para Ele. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é você nem eu, não é nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita. Se você for olhar para Deus, você vai ver várias passagens de Deus correndo atrás do homem, o meu vago. Tanto é que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Que o pastor deixa as ovelhas no aprisco aos 99 e vai atrás de uva. E quando a encontra, ele a põe nos seus ombros, urge as suas feridas e volta a rebosijar, porque ele achou aquela ovelha perdida. Então Jesus disse para o discípulo, a você não situa o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu fui vos preparar lugar, virei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia nos dá uma descrição como será o céu. E se você gosta de ler a Bíblia, ou talvez você não teve tempo de ler a Bíblia essa semana, ou principalmente hoje. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Abra comigo o Apocalipse no capítulo 21. Este mesmo autor, João, na ilha de Pátios, ele começa a descrever aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou para ele. Apocalipse capítulo 21. Olha como será o céu. Talvez você esteja preocupado, como vai ser o céu. João diz assim, E eu vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte. Você já parou para imaginar, você habitar num lugar que não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte. Tudo a causa do pecado, porque o homem pecou, a Bíblia diz que através de um entrou o pecado no mundo, e juntamente com o pecado a morte, por isso que todos os homens morreram. Mas lá no céu, na mansão celestial, não haverá mais morte, aleluia. Não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ao que estava sentado sobre o trono, disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que eu tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicida, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatos, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofo, que é a segunda morte. E mais adiante, o versículo de número 15 diz assim, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. Só para você ter uma ideia, um estádio, eu estava olhando na Bíblia, onde tem as tabelas de pesos e medidas, um estádio é aproximadamente 180 metros. Agora você faz o cálculo aí, 12 mil estádios, vezes 180 metros. Vai dar aproximadamente 2 milhões, 160 mil. Depois você faz os cálculos. Imagina o tamanho dessa cidade, por isso Jesus diz, na casa do meu pai, há muitas moradas. Aleluia. E o anjo vai dizendo mais para João, fala aqui no versículo 21. E as doze portas eram de pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vim templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de luz nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Hoje em dia os homens estão preocupados com a energia, estão procurando soluções em vários lugares, de maneira diferente, para como conseguir energia para a humanidade. Mas a Bíblia diz que lá nessa cidade não vai haver luz, somente a glória do Cordeiro, a glória do Deus Todo-Poderoso. Nem o sol vai iluminar, nem a lua, mas a glória do Cordeiro de Deus. Aleluia. Então se você crer, se você acredita nessas palavras, glorifica ao nome do Senhor. Porque é para lá que você vai, é para lá que nós vamos. O apóstolo Paulo, ele diz, se nós esperarmos, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo prometeu que ele ia preparar lugar, e ia voltar. Talvez você pode dizer, mas como eu vou saber que Jesus vai voltar? A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus, ele foi assunto ao céu. E eles estavam olhando para cima, e de repente, dois seres celestiais se prontificam, aparece e disse para eles, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim como ele foi, assim ele há de voltar. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Queira você ou não acredita, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu nos Filipenses, no capítulo 3, o verso 20, ele diz assim, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11, 10 e 16 diz assim, Jesus foi para o céu, preparar lugar, e ele prometeu que ele vai voltar. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, Paulo falando, e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é homem, para que? Minta. Irmãos, na mesma época de Jesus nascer, os profetas avisavam, os profetas anunciavam o nascimento do Messias. E quando o Messias veio, muitos não acreditaram, muitos não receberam. Tanto é que João, no capítulo 1, verso 11, fala que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Eles não acreditavam e hoje também nós pregamos, nós anunciamos, e quase não se vê mais pregação sobre a volta de Jesus Cristo, que Jesus vai voltar para buscar a igreja, para arrebatar o seu povo, mas eu tenho a certeza e a convicção, que o mesmo Jesus que subiu ao céu, o mesmo Jesus que disse para o discípulo, eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E este capítulo 14, cai por terra também, se você for ler todo o capítulo 14, cai por terra a doutrina, unicista, que acredita que o pai, o filho e o Espírito Santo é um só. E alguém até diz que Jesus é o pai, Jesus é o Espírito Santo. Não creio na trindade, mas aqui em João capítulo 14, Jesus diz, eu vou para o meu pai. Mais adiante ele diz, e ele, eu rogarei o pai e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, para que fique com vós. Então Jesus começa a dizer, e de repente, Tomé diz, Senhor nós não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? Jesus Cristo então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi bem claro e foi bem enfático em dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao pai se não for por mim. Seja o homem pobre, seja o homem rico, seja o homem famoso ou não, se ele quer ir ao pai, se ele quer ir ao céu de glória, se ele quer morar com Cristo, ele precisa passar pelo caminho que se chama Jesus Cristo. É por isso que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Meu amigo, você que está aqui nesta noite, o prazer de Deus, o desejo de Deus é que você se salve, que eu me salve, que nós nos salvamos. Deus não deseja que ninguém vá para a condenação interna. Deus não deseja que ninguém seja lançado do lago de fogo em choque, que fala apocalipse, que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado do lago de fogo em choque. Onde já está a besta, o falso profeta e por último vai Satanás. Vai inaugurar o inferno. Deus não quer que você vá para lá. Deus quer te dar o livramento. Deus quer te dar o escape. É por isso que ele mandou Jesus ao mundo. Jesus diz que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez vocês já podem perguntar, então o pregador, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para chegar neste lugar maravilhoso, neste céu de glória, nesta cidade santa. A Bíblia nos conta a história de um jovem rico, que certa vez ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para me salvar? Jesus Cristo então diz para ele, guarda os mandamentos. E ele diz, quais? E Jesus então começa a listar ali os mandamentos. E ele diz, Senhor, isso aí eu guardo dentro da minha mocidade. Jesus olha para aquele jovem, para o seu coração. Seu coração, havia um espaço, havia um vácuo no seu coração, que a sua riqueza, as suas propriedades, os seus pertences, não podia preencher. E aquele jovem queria fazer algo para ser salvo. Sendo que Jesus veio para pagar o preço. E pagou o preço. Nós não precisamos fazer nada. Ele já pagou por nós, meu João. A única coisa que nós precisamos fazer, é receber esse presente de Deus. Aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Jesus olha para aquele moço e diz assim, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres, vem e segue-me, você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem emudeceu, virou as costas e saiu triste, porque ele possuía muitas propriedades. Jesus então diz assim, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico se salvar. E Pedro então pergunta, Senhor, então quem pode se salvar? Jesus diz para ele, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Deus tentou de várias maneiras, trazer o homem para perto de si, buscar o homem, mas sempre o homem falhou, sempre o homem errou e não conseguia ir para Deus. Deus então teve que enviar o seu filho amado, Jesus Cristo. O Deus vivo se encarnando. E habitou entre nós, por isso que a palavra de Deus, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Jesus então se encarnou, por isso que Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Como é possível a pessoa andar três anos e meio com Jesus? Jesus, e ainda não conhecia Jesus, mãe, não conhecia o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse, ó Filipe, já estou há tanto tempo convosco, e como você disse, mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Hebreus 12, 22 diz assim, mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e as muitas milhares de anjos. Hebreus 13 diz assim, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Irmão, você pode ter a sua cidadania brasileira, portuguesa, muitos irmãos que tem já americana, mas a nossa cidadania é celestial. Tudo aqui vai ficar. E graças a Deus, irmão Vá, que lá não precisa de cidadania americana, portuguesa, brasileira, para entrar. Não precisa de grincar, não precisa passar pelo México, que não chega também, lá não chega não. Para chegar aqui, a gente vem, via mercha, e dá um escape e chega. Mas no céu, o passaporte tem que estar carimbado. A Bíblia diz que não entrará no céu, aqueles que não estão escritos o seu nome no livro da vida. Quando chegar naquele dia lá, o Matheus vai dizer, não, eu sou o presidente da república. O livro vai ser abrido. Apocalipse 22, é bem claro. Abriam-se os livros, e abriu também outro livro, que é o livro da vida. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago e foi. Não adianta que a gente chega, não sou o fulano de tal, está aqui o seu nome. Sou pastor fulano de tal, prega para a multidão, está aqui o seu nome. Não, não adianta credencial, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser, se não tiver aqui escrito, não vai entrar aí. Me fez lembrar uma vez que eu fui em New Jersey, num negócio da Unipas. Passou que era presidente lá, estava contando com a vida, ele foi convidado para ir numa cerimônia, e estava lá, algumas autoridades, mas tinha que estar, o nome na lista, tinha que estar, tinha a lista. E tinha a pessoa lá na porta com a lista na mão, igual os casamentos hoje em dia. Aí a pessoa estava lá, aí, seu nome, a fulano de tal, pode entrar. Aí disso chegou, uma das autoridades, amigo do embaixador brasileiro, o nome dele não estava lá, tinha de peneta. Aí qual que é seu nome, a fulano de tal? Sou amigo de Beltano, ciclano? Deixa eu ver que sou. Não, não está aqui o seu nome, não. Você não pode entrar, não. E não deixou, não. O camarada mostrou o brasão, mostrou isso aqui, não, seu nome não está aqui, se não, não. Daqui a dia vai ser a mesma coisa. Tem que estar com o nome escrito, no livro da vida. Assim, quando você nasce, o seu nome é escrito, lá no cartório, fulano de tal. Quando você nasce, quando você aceita Cristo como salvador, você nasceu de novo. Seu nome, automaticamente, é escrito no livro da vida. Então, você pode estar perguntando, então, o que é que eu tenho que fazer? Para chegar neste lugar, para me salvar. A primeira coisa, você precisa de crer em Jesus Cristo. Paulo, quando estava pregando ali na cidade de Filipe, no capítulo 16, de Atos Apóstolos, A Bíblia diz que Deus manda um terremoto, e o caça é abalado, as algemas caem, as portas se abrem, e o carcereiro aflito, atonto, preocupado se algum preso tinha fugido, porque a cabeça dele estava em jogo, ele ia morrer se tivesse acontecido isso. E a Bíblia diz que aquele carcereiro saltou trêmulo, e Paulo gritou, não faça tal coisa, já isso se dá, porque todos nós aqui estamos. E aquele homem treme e atome e diz, Senhor, o que é que eu tenho para fazer para me salvar? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. É por isso que João diz que ele veio, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo diz que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa de crer que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados. Segunda coisa que você precisa de fazer, é você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mateus 10, 32 diz que, portanto, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Lá em Apocalipse 3, 22, fala que Jesus aquele de ao que vencer, vai dar o direito que se assente com o Pai. E de maneira alguma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então você precisa confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Paulo escreveu nos Romanos no capítulo 10, o verso 9 e o verso 10, ele diz assim, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração você se crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Irmãos, nós estamos numa viagem. Uma viagem para a eternidade. É a sua alma e a sua vida que está em jogo. E essa viagem ela tem um destino. Ou é um céu de glória, ou é um lugar de delícias perfeitas, ou é um lugar de gozo, ou então é um lugar de desprezo eterno. Onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Mas Deus não quer que nenhum do ser humano vá para lá. Por isso que Ele está te avisando nesta noite. Escapa para a tua vida. Segundo o pavio, você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo. E aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, Ele diz que em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso que Paulo escreveu nas Filipinas, para que Jesus, ele se humilhou. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. E esvaziou-se e tomou a forma de serra. Mas lá no final, Paulo fala que também foi lhe dado um nome, que está acima de todo o nome. Jesus Cristo de Nazaré. Pedro escrevendo na sua carta, primeira carta, ele diz que não foi com coisas corruptíveis. Com ouro, como a prata. Ou com qualquer outra coisa, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Se a sua esposa é crente e você não é, Jesus Cristo não pode te levar de carona. Ou vice-versa. Se os seus pais são crente e você não é, também não pode ir para lá. O único meio é aceitar Jesus Cristo como salvador. Alguém até usou um exemplo, se uma pessoa nasce numa garagem, ele é carro. Ela é o quê? Ser humano, é isso? Então nem por isso você nascer num lar cristão, precisa aceitar Jesus como salvador. porque não vai agarrado na saia da mãe, do paletó do pai, não precisa de confessar. E naquele dia Jesus vai dizer, vinde bendito meu pai, possui o rei de Deus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. e Jesus está as portas. Um dos sinais, a gente vê o amor de muitos se esfriando. Sem falar nos falsos profetas, falsos mestres que têm surgido por aí, e tantas outras coisas que a Bíblia está se cumprindo literalmente. Jesus Cristo está às portas. Pode vir hoje à noite. Ou Jesus pode nos chamar. E aí? Estamos nós preparados? Eu lembro uma vez que eu morava com o irmão Horácio na República, ali na West Street, ali onde tem aquela maçã. Negócio de dentista, não sei, parece que alguém deu uma mordida na maçã, está ali. Mas eu lembro que Jesus voltou e eu fiquei. Meu Deus do céu! Terrível! Eu acordei todo suado, estava suado, eu acordei todo suado, eu fui na cama, até do camarada, estava pior do que eu. Eu fui lá para ver se está lá. Não, está aqui o fulano de tal. Aí fui no Horácio, está aqui. Aqui me deu agonia, irmão. Agora já pensou se algum daquele ali tivesse sido o banheiro que é a hora? Eu tinha morrido de coração. Foi ele e nós ficamos. É sério, irmão. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados. Precisamos cada dia estarmos preparados, Senhor. Tira de mim alguma coisa que me impeça de subir contigo naquele dia. Eu quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos louvar o Senhor. qualquer linda que vocês cantaram, com o grande é o meu Deus. Eu gostaria de dar uma oportunidade para você que não tem certeza da sua salvação. se você partir dessa vida para outra, você não tem certeza ou não sabe o seu destino. Eu gostaria de orar para você nesta noite. Se você quer e deseja receber Cristo no seu coração, não importa se você fuma, se você bebe, você faz isso aqui. Não importa quando você reconhece que é um pecador e precisa de Jesus, ele está de braço aberto para te receber. Então, enquanto os irmãos estiverem cantando com esse louvor, com o grande é o meu Deus. Eu gostaria de dar oportunidade para você. Mesmo que você esteja na igreja, mas não tenha certeza se Jesus voltar, se vai e fica. Eu gostaria de orar para você. Obrigado.